Salve, Maturi! Aqui é a Raquel, mestre em networking da Conexões Verdadeiras e parceira do MaturiFest. Como amamos esse encontro com toda a sua energia, calor humano, aprendizados, trocas e resultados. Que networking é importante para tudo isso? Você já sabe, né? Inclusive, uma pesquisa do IDCE mostrou que 80% dos profissionais de médias e grandes empresas reconhecem o valor do networking, mas não praticam de modo eficiente. Nas minhas próprias pesquisas, 100% dos respondentes que são empreendedores, empresários, profissionais autônomos, liberais, prestadores de serviços, dizem que networking é, sim, importante para o seu sucesso. E eu te digo mais, 20% dos seus contatos vão contribuir de alguma forma para você alcançar 80% dos seus objetivos. É isso mesmo, o Pareto também funciona, se aplica nos relacionamentos. É o que eu digo, através do networking a gente conquista os nossos objetivos pessoais e profissionais e quem se relaciona bem, enriquece. E eventos como o MaturiFest ajudam muito na conexão entre pessoas. E eu quero bater um papo com você sobre como potencializar a sua participação durante todo o festival. Um evento como esse começa bem antes da data oficial, começa com a sua preparação. Por isso é importante que você conheça todos os detalhes do evento, se é pago, se é gratuito, onde fica, como vai ser, o horário, todas essas informações, para você definir sua agenda. O que você vai fazer lá? Vai assistir essa palestra, aquele painel, quer conhecer esses profissionais, que horas que você vai, quer interagir com que parceiros, né? E também ter a sua apresentação ensaiada. O que você quer comunicar, que mensagem você quer passar para as pessoas. E aproveitar para já interagir com outros participantes através dos canais oficiais. Afinal, é bem mais fácil você chegar no local presencial ou no ambiente online, já conhecendo algumas pessoas, porque daí a conversa flui bem melhor. E eu quero destacar aqui dois pontos que vão fazer uma super diferença para você nessa potencialização. O primeiro ponto é, ó, ouvir. O que que acontece? Vou usar o WhatsApp como exemplo. A gente abre a interação, a pessoa vai lá, joga o texto dela, o link, e aí dá a impressão que ela sai, que ela foi embora, porque ela não interage, não lê o que as outras pessoas colocam. E se faz isso com mensagem, vai fazendo presencial também. Ouvir é justamente perguntar, conversar, entender como você pode contribuir com aquela pessoa, com a sua experiência, sua bagagem, seu trabalho. Como que aquela pessoa pode contribuir com você, naquilo que você busca. Outras ideias. Então, do ouvir é que surgem as oportunidades. E o segundo ponto é o continuar. Aqui as pessoas se perdem e deixam as oportunidades passadas. Anote os dados das pessoas que você conheceu, o que você conversou, manda mensagem para elas no pós-evento, agradecendo, destacando e reforçando algum ponto. Responda as mensagens que você recebe. Eu cansei de mandar a solicitação de conexão depois do evento e as pessoas me deixarem no vácuo. Isso não é legal. Então, mande e responda. Marque encontros com as pessoas que tenham mais a ver ali com o seu contexto, de acordo com a sua prioridade. Se você está buscando um trabalho, uma recolocação, quem ali tem mais potencial para te abrir uma porta, para te apresentar dentro de uma empresa? Se você quer vender ou que você quer aprender alguma coisa, quem das pessoas que você conheceu pode te favorecer? E também como você pode, claro, sempre ajudar. Tá bom? Bora resumir? Bora resumir? Então é o seguinte. Se prepare e interaja antes, que já vai aquecendo. Ouça. Tenha muita atenção nisso. Ouça. Antes, durante, depois, o tempo inteiro. E siga com os relacionamentos, porque é nessa continuidade que a mágica, de fato, acontece. Combinado? Então eu te vejo no Maturifest.